O programa hoje está fácil não, Fih? Olha, eu e o Juan estamos tendo aqui a grata satisfação de receber no nosso programa ícones da música sertaneja Trio Paranadu Estamos chegando agora, não podemos demorar Amigos pedimos licença pra vocês, vamos cantar Trio das multidões, o novo Paranadura Que está no braço do povo, com Deus na frente, ninguém segura Bate palmas, sai do chão, vamos cantar Quem canta seus olhos, espanca, o Paranadura está no ar Bate palmas, sai do chão, ninguém segura São boas vozes que cantam E um zamponeiro quem canta é o trio Paranadura Uma longa trajetória, disco de ouro e de platina Esse nome é uma lenda, fundado por uma angadinha Trio das multidões, o novo Paranadura Que está no braço do povo, com Deus na frente, ninguém segura Bate palmas, sai do chão, vamos cantar Quem canta seus olhos, espanca, o Paranadura está no ar Bate palmas, sai do chão, ninguém segura São boas vozes que cantam E um zamponeiro quem canta é o trio Paranadura Uma longa trajetória, disco de ouro e de platina Esse nome é uma lenda, fundado por uma angadinha O trio das multidões, o novo Paranadura Que está no braço do povo, com Deus na frente, ninguém segura Bate palmas, sai do chão, vamos cantar Quem canta seus olhos, espanca, o Paranadura está no ar Bate palmas, sai do chão, ninguém segura São boas vozes que cantam E um zamponeiro quem canta é o trio Paranadura Quem gostou, bate palmas, sai do chão Quem gostou, bate palmas, sai do chão